Fala molecada, tranquilo? Hoje estamos aqui com a GSX-R 1000 2005 E vamos correr essa corrida aqui com ela Que é uma corrida de desafiante Da categoria De troféu elite Pra gente ganhar uma moto E aí depois no final da corrida a gente pode escolher a moto que a gente quer Escuta só o rompo da danada Moleque, escuta só o rompo da danada Vamos lá Concentração total aqui na pista Maluco É MotoGP isso aqui agora? Olha a sonzeira dessa nave, filhote E a bicha é pesada, hein, moleque Só que Eu faz tempo que eu não dirijo uma carenada Nesse jogo Então pode ser que eu faça algumas merdas, entendeu? Galera, espero que o áudio aí esteja ficando da hora Porque eu estou usando o áudio da câmera Mano, já estamos em segundo, mas nós temos que ganhar Para conseguir aquela moto Ou acho que não, acho que um pódio já resolve Mano, essa motinha é muito da hora Mas ela é muito pesada Se ligou, ela até empina Ela é da hora, mas ela é pesadona Eu dei equipadinha nela Eu coloquei um escape mais esportivo Mas não gastei muito não Porque eu quero trazer outra moto aqui para vocês Então eu não queria gastar muito nessa Eu vou vender ela e a Z1000 Mas depois trazer uma moto aqui da hora para vocês Mas aí é surpresa, né, galera Olha só, filhote E o tiozão ali na frente está na tocada monstra, viu Está na tocada monstra Porque, olha só Está bem difícil acompanhar Bem difícil alcançar Também para falar a verdade, né Essa pistinha aqui é bem complicadinha Mano, o som dessa moto chega Dá um arrepio, cara Som muito top Imagina como é que deve ser dirigir uma nave dessa, hein A moto chega e levanta a frente Vamos pegar esse cara aqui, maluco Vamos pegar aqui nessa curva Quase fui, hein Quase fui, moleque Vamos, vamos, vamos Cara, acho que a moto dele ali da frente é um pouco mais leve E aí ele leva um pouquinho de vantagem Em cima da minha moto na reta, na esticada Porque essa aqui deve ser melhor de final Ah, leva nada, moleque Pegamos Pegamos um moleque aqui Já passamos Nossa, mano Tá dando um zingasbo aqui sinistro, velho Espero que não comprometa aí a gravação do jogo Senão eu vou ter que fazer outra Porque subir, subir coisa zoada É melhor não subir Eita, caí Puta merda Caí, viado Segurei demais o acelerador ali O acelerador gatil do controle Segura, moleque Segura Que tem um peãozinho aqui na nossa cola Fala, hein E nesse troféu elite A gente tem que ganhar A corrida Pra gente poder conseguir a nossa moto De brinde Imagina Correr uma corrida e ganhar uma moto de brinde Que maneiro Mano, eu tô cheio de moto na minha garagem Eu preciso vender algumas Mas eu já falei isso, né Preciso vender algumas E tem umas outras categorias ali Que eu quero participar do jogo Que, pô, eu tava sem cash, mano Mas aí eu vi que dava pra comprar essa moto aqui Eu falei, mano Eu vou fazer um vídeo aqui Com as heads Pra galera Puta, eu acho muito da hora essa moto Muito mesmo Mano, pista cheia de curva Acho que Ainda bem que eu tô jogando bem, hein, moleque Nossa Ah, mano Aí pediu pra cair, né Pediu pra cair Deu um maior jump ali, louco Já vem pra cá Reduzindo Reduziu Colocou a moto onde quis agora, hein Deitou na curva Foi que foi Não Puta, não acredito, mano Não acredito Tô vindo tão bem Tava vindo tão bem E não tão bem Perder assim De bobeira, cara Eu acho assim Um insulto, tá ligado Eu acho um insulto, moleque Mas vamos que vamos Vamos que vamos Nossa Mas tá dando uns engasgos aqui Que eu não tô entendendo O que que é isso Não tô entendendo Onde você quer chegar assim Acelera, moleque Acelera Só tem mais uma volta agora Estamos na dianteira Mas o maluco tá bem aqui Colado com a gente E ó a CBR, cara A CBR 600 Não é nem a Fireblade Ou será que é a Fireblade Porque pra tá andando Desse jeito também, né Se bem que a CBR 600 Anda bem, galera E na real Deixa eu falar, moleque Queria que fosse o Red Rush Aqui Rod Rush Sei lá como é que se fala Já dá logo uma pesada Nesse peão Folgado Olha isso, mano Chatão, cara Atrapalhando mesmo Mostra a tua força, Suzuki Cara, essa moto é da hora de jogar Só que ela é muito pesada Parece as Kawasaki, velho Kawasaki também é da hora de jogar Mas é muito pesada Se bem que a Z1000 Eu curti jogar com a Z1000 Vou ver se eu pego a ZX10 Pra jogar com ela Porque a ZX10 também É sinistra Parece um Touro bravo Olha só essa curva Galera Galera, vocês parem de me zoar aí Falando que eu tô jogando com traçado Porque esse jogo Já é difícil jogar Olha aí, ó Cai de novo Já é difícil jogar sem traçado Imagina com traçado Quer dizer Já é difícil jogar com traçado Imagina se eu estivesse jogando Sem o traçado da pista Mano, eu ia me perder todo, velho E olha que eu já jogo esse jogo Há um bom tempo, hein Ó Estamos mais rápida na parcial, hein O FPS Não me abandona não, cara Não me abandona não, cara Agora 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 é a hora da verdade Não cair ali Já foi uma vitória pra mim Da outra vez eu caí Da outra volta Ó Aqui Essa curva aqui É um cotovelo Mano A paisagem é muito da hora Eu não comentei sobre isso ainda Mas a paisagem é muito da hora Parece que a gente tá meio que na China, né Olha Um monte de símbolo japonês Até que combinou, né Com a moto, né Jogar com essa moto aqui É, mas essa moto é japonesa, né Vocês vão falar Realmente é japonesa Então Estamos no Japão Corrigindo Estamos no Japão Vamos Estamos chegando agora Outra curva Cotovelo Mano Estou pegando muito A manhã das curvas Mas depois eu dou Uma dica pra vocês Agora vamos curtir Esse pódio aqui Com essa moto Que foi Fantástica Fantástica Nos garantiu aí O pódio Novo colega de equipe disponível Hitoshi Miyoto Novo título desbloqueado Estilo louco Tinha que ser estilo cachorro louco, né Cara Agora vamos ver aqui Que moto Nós podemos escolher Por favor, aguarde Erro Tudo bem Eu aguardo Primeiro lugar A gente ainda Pegou uma primeira colocação Com uma vantagem legal Em 4 segundos De vantagem Pô Achei legal Essa vantagem Qual moto Nós vamos escolher Ah, não é Fireblade É EBR Ciclas 1190 Ou Aprilia 1000 Essa aqui Ela tem 175 HP Contra 131 de torque E dois cilindros Essa aqui tem 145 de HP E 112 de torque Dois cilindros também Essa aqui é 2014 Essa aqui é 2000 Mano, sem maldade Eu vou com essa aqui Depois a gente faz um vídeo Com esta máquina Pessoal Vou ficando por aqui Muito obrigado A todos vocês Que acompanharam o vídeo até aqui E tamo junto Valeu Fui